Oi galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E meu, se você já deixou o like, você tem o meu coraçãozinho aqui embaixo, sério Você tem o meu coraçãozinho aqui embaixo Então se você não deixou o like ainda, ainda dá tempo, hein Então meu, quem estiver deixando o like e comentando aqui embaixo Eu vou estar dando coraçãozinho e também vou estar respondendo, beleza? E meu, vamos fazer uma brincadeira hoje, galerinha, é o seguinte Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes até o próximo vídeo, galerinha Eu solto o modpack junto com o vídeo de amanhã, pode ser? Eu coloco na descrição amanhã o mod, pode ser? Então meu, deixem o like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho, beleza? Então deixa aí, fiquem com o vídeo agora que tá bastante legal, fui! Ai, que aula mais chata E o Mitsukimaru nem veio hoje pra me fazer companhia Que essas outras pessoas são mó chatas E o Madarama, por que que ele faltou hoje? Ai, ai, todo mundo faltando Sarutinho Ai, meu avô, ai, eu vou fingir que eu não tô aqui Sarutinho, meu netinho, queridinho, orgulho do Zutirra Ih, alá, mó mimado Ai, mimadinho Para de me joar, eu não conheço ele Eu sou, ele é meu neto, tá gente? Eu sei, ele é muito forte, muito bom, ele é meu neto Pode vir aqui, vem cá, Sarutinho Não, não, vovô Vem, Sarutinho, vem logo Eu tô passando vergonha, vovô Ih, alá, mimadinho Ah, vocês vão se ver comigo, viu? Por que que você não fala isso pra Naomi? Vem cá, logo, vem Mamima Naomi também Vem logo, Sarutinho Ai, licença, professor Ai, meu Deus do céu, viu? Você me fez passar vergonha na frente de todo mundo Ah, que vergonha é o quê? Não tem nenhuma vergonha Ah Conhecer o seu avô Não tem nenhuma vergonha Eu sou uma lenda dos ninjas Não tem nenhuma vergonha Ah, meu netinho querido do Clamudinho Eu tô com raiva de você Tá, para, para, Sarutinho Tá, eu tenho que te contar umas coisas Ai, o que que é tão importante pra você me tirar da sala? Você não sabe? O quê? Tá, além da sua mãe voltar ao normal Hum Momoshi que ainda tá, como eu posso falar, por aí, entendeu? Certo Tudo bem, vem comigo, vem comigo aqui, vem comigo aqui Vem comigo aqui É melhor a gente contar lá fora que tem muitos observadores por aqui O que aconteceu? Ah Ah, eu vou falar pra você que As pessoas Elas descobriram que você fez aquelas coisas boas, sabe? As pessoas da vila? É Tá, o que que tem? Isso quer dizer Que agora elas estão te aceitando aqui finalmente na vila Então quer dizer que eu posso meio que voltar a morar aqui na vila? É Então, então eu posso voltar a frequentar a escola normal? Uhum Ai, meu Deus do céu, isso é muito bom! Mas você não precisava ter entrado na sala falando aquelas coisas, né? Ah, mas eu tenho que falar contigo outra coisa também É tomar cuidado com esse Momoshi E também, é, uma coisa sarada O que que tem, minha mãe? Seu pai talvez queira que ela vire Hokage A minha mãe, Hokage? É Não, 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 não Eu acho isso errado E eu não sei como é que ele vai fazer pra convencer as pessoas Ele disse que vai fazer um discurso, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu acho que eu devia virar o Hokage Você? É Mas você é muito pequeno Ah, o menor Hokage que já existiu, ué Não, Saruto, não pode assim Ai, meu Deus, você acha que eu não ia ter umas decisões boas? Ah, você emadureceu bastante Já pegou um pouquinho do jeito de novo, mas Eu acho que Não dá ainda Você é muito pequeno E você vai ter muito trabalho Ler muito livro, ué Não, isso é verdade, né? Mas eu acho que a minha mãe não vai ser uma boa não, viu, vovô? Eu acho que as pessoas não vão aceitar de uma hora pra outra assim, não Bom, pelo que o Boruto falou Já é tarde, já vai acabar tua aula Vamos indo pra casa já de uma vez? Ai, vamos Mas você devia ter Não devia ter dado esse jeito na sala, ouviu? Hum, nem ouvi você reclamando antes de entrar, né? Ah Vô, eu percebo uma coisa estranha com a Naomi hoje O que? Bom, parece que ela não se mexeu a aula inteira Ela ficou na mesma posição a aula inteira Eu não entendi muito bem Tentei falar com ela, ela não me respondia Eu não entendi muito bem o que aconteceu com ela Naomi? É, ela parecia muito estranha, sabe? Sem expressão Sem nada Estranho? Não sei que... Não sei que... Não sei que aconteceu alguma coisa com ela, sabe? Hã? É a voz dela Cadê... Naomi? Naomi! Cadê ela? Naomi! Cadê ela? Naomi! Hã? Hã? Isso foi um... Eu só vi socorro 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 Cadê ela? Naomi! Eu acho que não era ela então, vovô Ah O que aconteceu com ela? O que aconteceu com a minha irmã? Ai, meu Deus do céu A gente tem que descobrir, vovô A gente tem que descobrir o que aconteceu com ela Tá, tá, tá Calma Ai, ai, ai Mais dor de cabeça Vai começar agora Antes era sarada Agora é a Naomi? Ai, lá vem, lá vem, lá vem Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou procurar pra cá Você procura pra lá, tá? Tá bom, então Ai, meu Deus do céu Naomi! Por favor, responde Mano, eu percebi que ela tava super estranha na aula Alguma coisa tá acontecendo com ela Alguma coisa tá acontecendo Ai, meu Deus do céu Ai, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Naomi! Ai, eu tô com um pressentimento ruim De alguma coisa Madarama? Madarama! Madarama! Madarama, você viu a Naomi? Madarama, o que aconteceu? Charuto! O que aconteceu, Madarama? Sou eu, o que aconteceu? Será que eu escutei você falando na Naomi? É isso? É, alguma coisa aconteceu com a nossa irmã, Madarama Ai, não sei Tá, tá Eu depois falo com isso Sobre isso Aconteceu uma coisa ruim Mais uma coisa ruim? Que coisa ruim aconteceu? Por que você faltou na escola hoje? É, isso mesmo Eu não tô conseguindo fazer muito bem minhas ações Como assim? Não consigo fazer muito bem minhas ações? Você é a única pessoa que eu acho que eu posso confiar falar isso Você escuta muito bem E me presta atenção no que eu vou falar Eu... Sei lá Lembra aquela coisa que a gente fez? Que a gente colocou o Ying Yang em nós? Lembro A gente meio que equilibrou na natureza Lembro? É Eu acho que a parte do Ikoda Que foi pra mim Tá começando a surgir em mim Mas como assim? Tipo um espírito maligno? É Eu tô começando a fazer coisas ruins Hoje eu... Hoje eu... Eu roubei alguém Você roubou alguém, Madarama Isso não pode Isso é ilegal Madarama Dá pro bofre de Konoha, por favor Não Você vai ter que devolver pra quem Você roubou, Madarama Isso é errado Esse é o problema Parece que quando eu começo a ficar assim Minha visão fica embaçada Como se você não controlasse seu corpo? É Ai, meu Deus do céu Mas ele é mais forte que você? É Muito mais forte Ai Não, não Não, calma, calma Madarama Ai Calma, Charuto Calma Isso não fui eu Por quê? Me prende Me prende agora Eu não posso te prender, Madarama Você é meu irmão Eu vou fazer o que eu faço Já sei Lá naquela câmara Não, não, não Não Ai Você acha que você vai fazer mal pra alguma pessoa? Tipo Hoje ainda? Eu acho Eu tô fazendo mal até pra você Que é meu irmão Ai, meu Deus do céu Tá, mas Se a parte do Ikoka Rê surgiu em você Por que a parte do Haguqui Não surgiu em mim? Eu não sei Talvez você é que não Haguqui Ai, meu Deus do céu Quer dizer que você é mais forte do que ele? Tendendo lutar contra ele Vai, Madarama Eu confio em você Droga Madarama Ai, meu Deus do céu Tá Vamos fazer o seguinte então Eu vou te colocar aquele cubículo Pra ver se eu acho alguma coisa Pode ser? Por favor Faz isso Eu quero machucar ninguém Tá, vamos lá, Madarama Depois eu vou te tirar de lá Mas por favor Tenda não Sei lá Não destruir nada lá Por favor Por favor mesmo Tá Ai, meu Deus do céu Eu tô pensando até que eu tô virando meu pai Não, não Você não tá virando ele Você nunca vai ser igual ele, Madarama Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz que vocês conseguiram derrotar ele Muito Você não tá triste porque ele não existe mais? Não, eu tô feliz Ai, tá Mas uma parte minha dentro Que é aquela parte Eu acho que é do que o bolo Ela tá triste Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que pesquisar alguma coisa a respeito disso Vai, Madarama Dói muito te deixar ali dentro Mas vai ser necessário, tá bom? Eu vou pesquisar alguma maneira de tirar isso aí de você, Madarama Pode ficar tranquilo Madarama, para Você vai destruir a casa Madarama, Madarama Ai, meu Deus do céu Por favor, para, Madarama Madarama Madarama, amigo Saruto, Saruto Tenta lutar contra ele, Madarama Eu vou pesquisar alguma coisa Eu vou ver algum livro, alguma coisa Pode ficar tranquilo, calma aí Ai, meu Deus do céu Não posso deixar meu irmão assim Eu não posso abandonar ele assim Eu preciso encontrar alguma coisa Alguma coisa, alguma coisa Ai, li, 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 li